Policiais flagraram quatro jovens em carro em alta velocidade no bairro do Planalto, aqui em Cuiabá. O motorista não possui habilitação e dentro do carro foram encontrados papelotes de droga e um radiocomunicador com frequência da PM. Vamos ver mais uma vez a matéria do André Neri. Dá-lhe, André! Wesley Richard da Silva Freitas e Adriano Gonçalves de Araújo foram presos e outros dois menores com eles apreendidos aqui na Central de Flagrantes de Cuiabá. Os quatro são acusados de direção perigosa justamente nessa rua aqui, a Avenida Dante de Oliveira, no bairro do Planalto. De acordo com informações da Polícia Militar, os quatro estavam dentro deste veículo palio cinza, placas NJR-0231. A partir do momento que a polícia fez então a checagem do veículo, encontrou um radiocomunicador, provavelmente eles são membros de uma quadrilha, a Polícia Civil agora vai investigar. Inclusive nós não pudemos fazer imagem desse rádio, até porque o equipamento está de posse da Polícia Civil. Além disso, a Polícia Militar encontrou ainda algumas porções de maconha dentro do carro. E, além disso tudo, o condutor do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação e também não possuía permissão para dirigir. Todos eles foram trazidos aqui para a Central de Flagrantes de Cuiabá e agora vão ficar à disposição da Polícia Civil, que já apreendeu a droga encontrada com eles também, o aparelho comunicador, que pode configurar, portanto, uma quadrilha. Todos eles também, o maior no caso, o condutor do veículo, vai ser autuado por direção perigosa. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez Emílio, André Anelli para o Cadeia Neles.